Pessoal, vamos falar da candidatura do Lula, que parece que vai ter uma economista que é ligada à CIA americana. Olha que denúncia essa aqui do DCO. Essa notícia foi sugerida por Raymond Cocteau, Biden Acap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só a denúncia do DCO. DCO é o diário da causa operária, é, digamos, aquele pessoal da esquerda mais raiz, que está ligado ainda em revolução. Olha só, eles têm uma linha aqui de camisas, olha, comemorar a morte do Trotsky ou relembrar a morte do Trotsky, né? Vocês sabem que quem matou o Trotsky foi o Stalin, né? Mas enfim, de qualquer forma, eles são um partido de esquerda radical, coisa e tal, ligado à raiz, contra os americanos. E daí eles falam aqui, falam primeiro aqui que não que o PT não está tão bem assim nas pesquisas e coisa e tal, mas agora circula nos debates internos do Partido dos Trabalhadores a colocação de Juliane Furno, que é doutor em desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Unicamp, ou seja, é economista da Unicamp, e economista-chefe do IREE, que segundo eles é uma entidade americana financiada pela CIA e não sei o que é lá, e é totalmente imperialista, e eles estão querendo dominar a política econômica do governo Lula e não sei o que é lá, e daí ele falando aqui que os Estados Unidos é culpado por ter feito a nazificação da Ucrânia, o assassinato de Muammar Gaddafi, enfim, vocês entenderam o tipo de gente, né? Pois é, aí você vê, caramba, então tá usando uma economista de direita, liberal, americana? Primeiro que não, né? Vamos combinar, é economista da Unicamp, então a gente sabe que por mais que tenha ligação com os economistas esquerdistas lá dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tem um monte de economista esquerdista também, por mais que tenha ligação com o pessoal de lá, não é liberal no sentido econômico, não é libertário, não é alguém que vá trazer políticas de menos Estado na economia, ao contrário, vai querer provavelmente aumentar o poder do Estado sobre a economia, mais controle, mais impostos, esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa totalmente à esquerda, com certeza, só não é extrema esquerda, tá ali mais ou menos na esquerda nível PT, o centro-esquerda e coisa e tal, é aquele negócio, aí você fala assim, poxa, então isso significa que o Lula tá perdendo apoio aqui do PCO, o PCO não vai votar no Lula? Não, é o ponto que eu falo pra vocês, a estratégia do Lula de se aproximar do centro está corretíssima, o que que vai acontecer? Ah, o DCO, o PCO não tá gostando, o pessoal da esquerda raiz não tá gostando, mas vai chegar no segundo turno, as opções que vai ter ali na urna é Lula ou Bolsonaro, em que que você acha que esse pessoal vai votar? É lógico que eles vão votar no Lula, então não tem perigo nenhum do Lula perder o apoio desse pessoal, ele pode desagradar esse pessoal à vontade, não vai ter jeito, esse pessoal na hora de votar vai votar no Lula, porque não tem outra opção. É a mesma coisa no caso aqui do Alckmin, né, essa é a jogada que o Lula fez que é muito boa, que pode tirar muito voto do Bolsonaro, e o Bolsonaro devia ficar mais esperto, Bolsonaro tá numa posição muito confortável, nomeando mais um general como vice, coisa e tal, achando que vai ganhar fácil, igual 2018. O que ele vai ganhar? Eu acho que ele vai ganhar sim, mas não vai ser tão fácil quanto 2018, ele tá desperdiçando a oportunidade de botar um vice mais de centro pra atrair pessoas do centro, atrair gente do centro, garantir, dar isso como uma garantia de que ele não vai ser uma pessoa extremada, que ele não vai partir pra um extremismo qualquer, é o que Lula tá fazendo com o Alckmin, né, tá botando o Alckmin, eu não vou nem dizer porque o Alckmin tá entrando aí, vocês sabem, eu já falei, falei no vídeo de ontem, inclusive, né, pro PSDB, é isso ou a morte completa, o PSDB já acabou, na verdade, né, ou seja, isso daí é só o resultado da morte do PSDB, então, mas é o tipo da coisa que sinaliza pro pessoal de centro, olha só, o Lula tá concorrendo, o Lula é meio extremado, é, mas tem um vice, que é um cara mais centrado, da centro-esquerda ali do PSDB, que um dia já foi chamado de direita aqui no Brasil, né, e o que que acontece neste caso, né, isso dá um aceno, isso traz voto pro Lula, e perde voto? Não, não perde, porque esse pessoal aqui tá reclamando pra caramba, tá falando, olha que absurdo, economista neoliberal, e tem também, tem uma outra notícia que eu nem botei aqui, mas sobre o Ciro reclamando que é um absurdo, o Alckmin tá ligado com o Lula, e o próprio, a própria revista Oeste lembra que algumas coisas que o Alckmin falou contra o Lula, e não sei o que lá, faz alguma diferença isso? Não, porque o pessoal da esquerda, eles já vão votar no Lula de qualquer forma, é o que eu falo, o Bolsonaro não precisa agradar a base dele, a base dele já vai votar nele de qualquer jeito, o pessoal mais da direita já vai acabar votando nele, porque não vai ter outra opção na votação, ele tem que conquistar o pessoal do centro, e de novo a mesma coisa. E, como eu falei, né, eu não sei nem se Lula vai ser candidato com essas últimas pesquisas aí, por mais que o pessoal esteja otimista, não, agora sai uma pesquisa que Lula ganha de novo no primeiro turno, não sei o que lá, mas lá dentro eles sabem as pesquisas reais, eles sabem os números reais, eles tinham a expectativa que Bolsonaro murchasse, não tá murchando, então, essa é a preocupação dele, né, Lula tá colocando um monte de condições pra ir em frente, quais que são essas condições, basicamente, é justamente fazer esse aceno mais ao centro, pelo menos até a eleição. Depois da eleição, ele ganhou a eleição, aí o que vai fazer depois da eleição é outra história, né, Lula vai chegar aqui solapando, já falei pra vocês, não esperem Lulinha paz e amor, não, ele sabe, agora ele foi machucado, ele foi mordido, ele vai querer voltar com sede de vingança, vai usar esse mandato pra se vingar das pessoas que colocaram ele nessa posição. Então não esperem Lulinha paz e amor, não, esperem censura da mídia, controle fim do teto de gastos, controle absurdo da economia, vai ser um inferno completo isso daí, mas é o que ele tá fazendo, ele tá fazendo a estratégia certa, ele tá se posando como um cara democrata, não, olha só, estão trazendo até um cara que já foi meu inimigo pra ser meu vice, e não sei o que lá e coisa e tal, olha como eu sou democrata e coisa e tal, não, não é democrata, ele tá desesperado, né, isso não é o mesmo que democracia. Mas enfim, é uma jogada boa dele, eu lamento que Bolsonaro não esteja fazendo algo equivalente, né. E sim, é lógico, todo mundo sabe que Bolsonaro tem muito mais popularidade do que Lula, é só ver lá no Ceará, que em tese é o lugar menos favorável a Bolsonaro em todo o universo, o cara vai lá e faz uma motocicleta e coisa e tal, e aí vem o Globo falando aqui, não porque ele cometeu uma infração de trânsito ao fazer um passeio de motocicleta na tarde dessa quarta-feira, sem uso do capacete, não sei o que lá, ou seja, o Globo quer eleger o Bolsonaro, né, porque, porra, ninguém gosta de usar capacete, ninguém nesses lugares usa capacete. Interior do Brasil, meu amigo, o capacete, o máximo que ele serve é pra proteger o seu cotovelo, o pessoal bota o capacete no braço ali, coisa e tal. Não tô dizendo que seja certo, não, eu acho que ele devia usar capacete mesmo, mas a verdade é que a maior parte das pessoas não gosta desse troço, não usa, e o jornal aqui tá achando que tá criticando o Bolsonaro com essa história, e na verdade não é bem isso não, né. Mas, enfim, eu fico preocupado com essa estratégia de Bolsonaro de não buscar mais o pessoal do centro, acho que isso é uma coisa muito importante pra ele fazer. Eu imagino, ele deve ter as pesquisas dele lá dentro, deve saber melhor do que eu a situação real do eleitorado, mas, sinceramente, essa eleição não vai ser tão fácil quanto 2018. Acho que ele devia se preocupar mais com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.